O Barracão é um supermercado completo e pra quem tá voltando às aulas também tem muitas opções? Muitas opções! Com preços? Preços especiais fantásticos! Ó, preço lá embaixo... Caneta Bic Cristal com 4 unidades surtida por R$ 4,97 a unidade! Muito bem! Caneta Bic Cristal Copa do Mundo a unidade R$ 2,97! E o corretivo? Corretivo líquido a unidade R$ 3,99! Olha só, o preço tá especial, você não pode perder! Lápis de cor Bic grátis 2 lápis preto com 12 unidades por R$ 9,97! E a régua? Régua Bic 30 centímetros R$ 1,59! Então aproveita que você paga muito mais barato! Caderno? Cadernos times Palmeiras, Corinthians, São Paulo por R$ 18,90 a unidade! Esse aqui não tá mais barato que a do Palmeiras não, todos de times tão baratos? Todos os times baratíssimos! Maravilha, então aproveita, venha correndo aqui, eu tenho certeza que você vai economizar de verdade o mercado completo pra você onde nós estamos! Avenida José Henrique Ferraz, 1135! Telefone? 4.009 4200! Venha correndo no barracão! Vem!